Vamos contar agora a história de uma família que vive no sítio Jatobá, em Varginha. A propriedade foi adquirida em 1949 e desde então a renda familiar é o café. Hoje a quarta geração é quem vem aprimorando a produtividade com tecnologia e cafés especiais. O produto levou o primeiro lugar num concurso de qualidade. As lembranças do começo de uma vida de muito trabalho na roça fazem Dona Ronice reviver cada pedacinho da infância no sítio Jatobá. O ano era 1949. Foi quando os pais dela, Leonísio e Laurinda Bregalda, compraram a propriedade que fica em Varginha, no sul de Minas. Começava a primeira geração da família na produção de café. A mamãe era costureira, o papai mexia com carro de boi, ele vendia areia, conseguiu ganhar um dinheirinho, ele com a mamãe, e comprou esse pedaço. Dona Ronice herdou o sítio após a morte dos pais, na década de 70. Mas isso só aconteceu porque o irmão dela abriu mão das terras porque era solteiro. A tradição era repassar a administração da propriedade para os homens da família. O desafio foi grande. Eram tempos difíceis, mas que deixaram boas recordações. Oito anos, nove anos que eu tinha, meus irmãos eram menores que eu, porque o Rolanda é o mais velho e eu sou a segunda. Aí a gente vinha no carro de boi, uma hora vinha o carro cheio de esterco que o papai juntava, do gado, porque ele também foi leiteiro, vendia leite. A gente vinha com os esterco para adubar o chão, para plantar o café do sítio do pazeiro. O marido dela, seu Osmar, com quem teve cinco filhos e é casada há 60 anos, conta que a família que ama o café não para de crescer. A gente emociona porque a minha família, se juntar aqui nesse cômodo, não cabe. Graças a Deus. É muito grande. É de 40 pessoas para frente já. Tudo meu. A história da família na cafeicultura mudou bastante depois que a nova geração foi chegando. Foi preciso profissionalizar e melhorar a qualidade dos cafés produzidos e que mantém o sítio Jatobá firme na atividade. Daniele Barone é a neta primogênita e desde criança acompanha os avós na lavoura de café, que hoje foi dividida entre os filhos. Aos 18 anos, ela começou a transportar os trabalhadores para a banha e desde então se dedica em fazer avançar a produtividade. Eu comecei, junto com o meu irmão, a buscar essa parte de qualidade, a inovar, a buscar o que cada pedacinho aqui poderia nos proporcionar no sabor do café até chegar na xícara. E eu fui pegando gosto. E nós fomos fazendo experimentos, aí eu dava certo, eu não dava, e vamos fazer de novo, vamos tentar diferente. E aquilo foi aguçando, a vontade de querer entender, aprender e buscar mais. Inovando, buscando novas maneiras, novas formas para inovar também o que já vem da família há mais de 70 anos. Sem perder a ciência familiar. Sem perder a ciência familiar, sempre juntos. No caso que nós, a renda familiar é baseada toda no café. Ela lembra do quanto seu bisavô foi apaixonado pelas terras e pelo Dodge, que acompanha a trajetória do sítio Jatobá. O veículo faz parte da família. Ele foi reformado e continua com o mesmo desempenho de 1970. É um caminhão, que é a história do meu bisavô, que é um Dodge, antigo, que era a paixão dele. Eu dirigia ele também e hoje nós reformamos esse caminhão, que ele também faz parte da história do Jatobá, da propriedade, que é o início aqui para o meu bisavô e o caminhão. Então, eu também sempre participei dessa parte da lavoura, de trabalhar também. São 40 hectares de terra. Diego, o outro neto, é formado em gestão ambiental. O trabalho dele no sítio é tornar a propriedade sustentável. Foi ele quem deu início à produção de cafés especiais. Investiu em tecnologia e maquinários. Hoje, 80% da produção é feita pelas máquinas. Vamos falar assim, para a gente ter um café especial, não é só ter um café especial. A gente tem que pensar especial também. E para isso, a gente pensar especial, a gente está buscando fazer várias variedades. A gente trabalha com um ponto de fermentação e vendo as áreas de café, qual que são as áreas que entregam melhores cafés para a gente. E vem vindo, renovando áreas, buscando melhorar mais ainda o que ela passou para mim, para a gente estar tentando melhorar. Um dos diferenciais do sítio é o café arábica fermentado no vinho. Já virou uma tradição da família. Em 2020, a propriedade ganhou mais um prêmio, que veio para mostrar que os jovens estão no caminho certo. São sete anos em busca deste resultado. Plantando, produzindo e experimentando o café até chegar ao que é especial. Não foi uma tarefa fácil, mas deu certo. O meu bisavô, em 1984, também ganhou a premiação. Ele teve essa premiação, vem da geração. A minha avó teve uma premiação e nós agora, minha mãe, teve outra premiação. Até a quinta geração, que está com um ano e oito meses, já sabe apreciar a bebida. João Lucas é o caçula da família e filho de Diego. Eu espero que siga o espaço da gente aí no café, porque o café, querendo ou não, é história. Todo lugar que você chega, que você fala de café, o papo é bom. Como diz, o café tem muitos amigos e eu trago isso, como diz, sou a quarta geração. Meu bisavô, meu avô, meu pai, minha mãe e pretendo passar para o meu filho, que ele passe para os netos. Eu vejo isso. Ele perto de mim e nós trabalhando com café. A família já comercializa para cafeterias o café que produz e leva o nome do Sítio Jatobá para vários cantos. Diego, em parceria com o cunhado, Douglas Cal, que é formado em comércio exterior, visa um trabalho mais amplo para ver os cafés conquistando paladares mundo afora. E aí nós começamos um trabalho que ainda demanda uns dois, três anos, mas acredito que a gente está no caminho certo, por já ter atingido resultados em concurso, por estarmos conseguindo comercializar cafés em parte das melhores cafeterias no Brasil hoje. E o café, sem sombra de dúvida, tem potencial para o mercado externo, inclusive parte da produção esse ano está indo para o mercado externo num trabalho que está sendo feito junto com a Cooper Café no programa de Fairtrade. É assim, somando os talentos da família, que o negócio mantém várias gerações no campo com muita dignidade.